Neste sábado o Senai vai estar de portas abertas para receber a comunidade para conhecer tudo o que essa escola oferece. Sobre esse assunto eu converso agora com Mário Eduardo Cazão, que é o diretor do Senai. O que é o Senai de Portas Abertas, Cazão? É um evento que a gente tradicionalmente faz todo ano, mas esse ano tem o gostinho especial do 60º aniversário. E é onde a gente abre as portas para a comunidade para que eles possam conhecer todas as tecnologias que estão instaladas na escola e que são aplicadas diretamente no ensino profissional voltado para o segmento industrial. Quem poderá participar, quem poderá vir até o Senai neste sábado? Nós costumamos dizer que ele está aberto a todos. Lógico, crianças de 8 a 10 anos vão precisar estar acompanhados com seus responsáveis. Mas acima disso, chegando na nossa secretaria, é só se identificar, dizer o objetivo e entrar para a visita que será monitorada, uma visita acompanhada. Agora, Cazão, esse Senai de Portas Abertas é uma forma de comemorar os 60 anos, que é uma história longa aqui em Limeira, né? Exato, é uma forma de comemorar, de aproximar e de ter a comunidade presente. Porque são 60 anos gerando oportunidades de trabalho, oportunidades de melhoria de qualidade de vida para a comunidade limeirense. E o Senai também é uma forma de inserir as pessoas no mercado de trabalho, né? Exato, 70% dos nossos alunos já estudam aqui empregados, com vínculo empregatístico com as indústrias. Os outros 30% no momento da saída já tem esse vínculo também estabelecido. Então a gente tem esse respaldo da indústria que nos mantém, né? Para atuar dessa forma no ensino profissionalizante com foco na indústria local. E quem tem vontade de estudar no Senai é uma ótima oportunidade para entender como é que funciona. Exatamente, é uma oportunidade de você ver, conhecer e já se inteirar das datas do nosso processo seletivo. Perfeito, obrigada pelas informações. Então se você deseja participar do Senai de Portas Abertas, acontece neste sábado, das 8 da manhã às 3 da tarde. O Senai Luiz Vargas fica na Praça Professor Antônio de Queiroz, número 72, no Jardim Mercedes. Graziele Geronde para a Educadora.